A próxima, não finge isso acontecer. É o ciclo da vida, imbecil. Matei cinco ou seis, mas eu fui o que mais capturei. Ah, você falou que você foi a mim. Oh, eu aí, oh. Ah, acho que eu vou vencer, hein. Mais defesa, só que 10. Easy, easy. Aqui, oh, pai, aqui, oh. Easy. Mole, achei fácil. Mole, mole, mole. Chupa, easy, 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 easy. Puxa outro, hein. É isso aí dele. É isso aí dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.